O que já era bom? Ficou ainda melhor! Assine agora a Infonet Fibra. A instalação é grátis e o Wi-Fi é super! Com tecnologia 5G e incomodato. Infonet Fibra é mais velocidade, mais estabilidade e mais conexão com super planos. 40 MB, 59,90. 60 MB, 69,90. 100 MB, 79,90. 200 MB, 99,90. E 300 MB, apenas 109,90. Para sua casa ou na sua empresa, tenha a Infonet Fibra. Assine já! 3, 3, 4...